Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bosa em Treinamentos e este vídeo é um vídeo complementar ao nosso curso completo de modelagem de dados do canal. Nosso curso de modelagem de dados tem toda uma parte teórica explicando todos os conceitos de modelagem, temos um projeto prático completo e no final nós também temos alguns vídeos como referências, boas práticas, etc. Mas ficou faltando uma coisinha, ficou faltando um teste de modelagem de dados. E neste vídeo eu apresento para vocês o nosso quiz de modelagem de dados lá do blog. Vamos dar uma olhadinha no blog para ver do que se trata esse quiz. Aqui no blog da Bosa em Treinamentos, que é o bosontreinamentos.com.br E aqui no blog eu coloquei um novo menu, um menuzinho extra, que é o menu de quizzes. Quiz é um questionário. Aqui eu tenho alguns quizzes antigos, que já estavam publicados há um tempo. Por exemplo, lógica de programação, SQL básico, hardware e protocolo TCP e IP para redes. E agora eu acrescentei o quiz de modelagem de dados. Esse quiz, ele é um quiz, um questionário para você testar os seus conhecimentos em modelagem. São 30 questões, por enquanto, depois eu devo aumentar a quantidade de questões para você responder. De um pool de 50. Por enquanto eu tenho 50 questões publicadas, guardadas no banco de dados. Dessas 50, 30 aleatoriamente são escolhidas para você responder. Então se você responder, por exemplo, duas vezes esse quiz, as questões virão diferentes. Em cada uma das tentativas. O que é legal para você se avaliar um pouco melhor. Então nesse quiz, as perguntas vêm mais ou menos nesse padrão. Pergunta. A pergunta em si. Que pode ser uma pergunta direta. Pode ser um texto. Pode ser um cenário para você analisar. Pode ser um diagrama. Tem vários modelos e vários formatos. E a resposta pode ser uma resposta única. Pode ser uma resposta de múltipla escolha. Ou outros tipos de respostas. Para você preencher lacunas, por exemplo. Então é bem variado, bem interessante. E bastante útil para você testar os seus conhecimentos. Depois que você tiver feito o curso de modelagem de dados aqui da BOSOM. Ou até mesmo para você se pré-avaliar e saber onde entrar naquele curso. Talvez você não queira assistir todas as mais de 30 aulas. Mas quer assistir vídeos específicos. Então você pode se avaliar. No finalzinho do quiz. Aparece um resultado mostrando todas as questões que você acertou. E todas as que você errou também. Que é muito importante e muito útil. Para você saber que pontos você precisa reforçar. Então, quiz de modelagem de dados. Publicado aqui no canal. E aqui no blog. Vou fazer mais quizzes também ao longo do tempo. O próximo quiz que eu vou fazer é o de Linux. Esse vai ser bem mais extenso. No mínimo 50 questões. Talvez até 100. Inclusive, deixa nos comentários aqui embaixo. Se você tem realmente interesse em um quiz de Linux. Que pode ser útil, por exemplo, para quem está estudando para certificação. LPI1, Linux Essentials, etc. Esse é um pouco mais trabalhoso. Porque são muitas questões. Afinal de contas, o assunto é bastante extenso. Mas ele já está em preparação. E se for de interesse de vocês, eu continuo a preparação e posto aqui no blog. Também depois dou um aviso aqui no canal. Aproveitando que eu estou aqui no blog. Também temos um post novo, bem interessante. Já que estamos falando de modelagem de dados. Temos um post sobre bancos de dados. O meu mini dicionário de bancos de dados e Big Data. Que é um post, um artigo, na verdade. Que tem várias entradas. Vários termos relacionados a bancos de dados. Big Data, modelagem de dados também. E outros assuntos correlacionados. Que você pode consultar para te auxiliar nos seus estudos. Organizado por ordem alfabética. Temos aqui um monte deles. Tem mais de 200 termos por enquanto. E ao longo do tempo eu devo acrescentar mais. Se por acaso você procurar algum termo e não encontrar aqui no dicionário. Deixa nos comentários embaixo. Aqui do próprio post. Aqui no finalzinho da página. Tem uma seção para você colocar seus comentários. Deixa aqui embaixo que rapidinho eu acrescento. Eu adiciono esse termo que está faltando aqui no dicionário. Vamos deixar ele bem completinho. Para todo mundo poder usufruir. E aprender o máximo possível. Legal? Então está tudo aqui no blog da BOSON Treinamentos. Então é isso aí pessoal. Nesse vídeo eu apresentei o quiz de modelagem de dados. Post sobre dicionários de bancos de dados. E se você quiser contribuir com a BOSON Treinamentos. Se quiser nos ajudar a manter o canal. Inclusive fazer com que o canal cresça cada vez mais. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo algumas formas de contribuição. Por exemplo, você pode contribuir por Pix. Uma transferência por Pix de qualquer valor. 50 centavos, 1 real, 10 reais. O que você achar que vale. Você pode se tornar membro do clube de canal da BOSON. Que também é bastante interessante. E você pode até adquirir o curso de MySQL básico completo. Que eu tenho publicado na Udemy. Que dá direito a um certificado no final do curso. Que também é bem legal. Vou deixar os links aqui embaixo. E outras formas de contribuição possíveis também. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da BOSON Treinamentos. Se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos. Cliquem no sininho aqui embaixo. Para ativar as notificações. E assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a BOSON Treinamentos. Torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E também o botão Seja Membro do Youtube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website. www.bosontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais. Que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima.